Se liga aí no movimento, é repertório novo, é chote do piseiro, é repertório do verão Solteiro, largado, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, largado, tem mulher pra todo lado Solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, é boa, com a stop do meu lado É chote, é chote do piseiro Balança o menino Tá todo mundo solteiro, tá um desmanteiro louco Todo mundo de boa, quem gosta por na lagoa Tá todo mundo largado, com combo de uísque do lado Ninguém é de ninguém, o bonde tá preparado Tá todo mundo solteiro, tá um desmanteiro louco Todo mundo de boa, quem gosta por na lagoa Tá todo mundo largado, com combo de uísque do lado Ninguém é de ninguém, o bonde tá preparado Solteiro, largado, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, largado, tem mulher pra todo lado Solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, à toa com as top do meu lado Olha, solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, largado, tem mulher pra todo lado Solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, à toa com as top do meu lado Balança, balança, balança Se é short do piseiro É reterça novo, meninas Vendo o movimento, vem, vem Tá todo mundo solteiro, e tá onde esmantê-lo louco Todo mundo de boa, igual sapo na lagoa Tá todo mundo largado, com combo de whisky do lado Ninguém é de ninguém, o monte tá preparado Tá todo mundo solteiro, tá onde esmantê-lo louco Todo mundo de boa, igual sapo na lagoa Tá todo mundo largado, com combo de whisky do lado Ninguém é de ninguém, o monte tá preparado Solteiro, largado, de boa, eu tô preocupado Solteiro, largado, tem mulher pra todo lado Solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, à toa, com as top do meu lado Até solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, largado, tem mulher pra todo lado Solteiro, de boa, eu não tô preocupado Solteiro, à toa, com as gata do meu lado Solteiro, à toa, sucesso do verão Sua sorte do piseiro, na pegada de ficar E aí meninas, se liga no movimento Que é sorte do piseiro, solteiro, largado Bora cair no CD, escravando tudo